Otávio, uma moradora da cidade de Viçosa chamou os bombeiros por causa de um bicho ameaçador que ela encontrou dentro de casa. Daí, quando eles chegaram lá, tiveram uma surpresa. O que aconteceu? Ela ligou para o corpo de bombeiros, as imagens são fortes, estão aqui na linha 10. Então, quem não gosta de imagem forte, cuidado, ela imaginou que tivesse cobras, uma cobra na casa dela. Então, os bombeiros foram, a turma especializada em pegar cobra, chegou na residência dela, chegou na residência dela, fizeram todo o protocolo, ela tinha um gato, ela segura o gato, a senhora não fique no local, nós vamos lá, levaram todo aquele equipamento. O bicho estava num ambiente escuro. Inerte, estava parado? Inerte, estava, estava parado num ambiente escuro e os bombeiros, então, mesmo assim, fizeram todo o procedimento, colocaram ali para imobilizar, porque mesmo estando inerte o bicho, você não tem certeza se a cobra está morta. Então, é preciso ser uma informação técnica. Então, é preciso você imobilizar, mesmo que ele esteja... Então, quando eles fizeram tudo, houve uma surpresa, por quê? Porque era uma linguiça. Gente, não, é a linguiça rebelde. Era uma linguiça rebelde e aí, o que que aconteceu? O gol, gostou? Gostou? O que que aconteceu? A dona da casa ficou um pouco, muito sem graça. Ela ficou muito sem graça. Oi? Continua, né? Continua, né? Ela ficou muito sem graça, pediu desculpa. Ela desconfia, botou a culpa no gato, o gato é que teria... Achei que era no marido. É, não, foi o gato que teria pego a linguiça e colocado... Eu tô fazendo besteira aqui, mas melhor deixar pra lá. O Corpo de Bombeiros tratou de forma profissional o caso, não expôs o nome dela, disse que... Não vai dar o nome dela, mas em Viçosa todo mundo deve saber já. Quer dizer, mostra como é que é? Mostra a cobra, mas... Exatamente. É, e disse que... Mata a cobra. Mata a cobra, pois é, mas eu tô tentando fazer uma brincadeirinha rápido, mas eu não sou Marcelo Lins ainda, entendeu? Os bombeiros disseram que... Mas essa não é precisa. Os bombeiros disseram que realmente dá pra confundir, dava pra confundir, ainda mais que tava no escuro lá, e o único serviço que a gente pode dar é não convidar essa senhora de Viçosa pra uma feijoada. Isso. Tem linguiça, tem paio, tem bacon, tem vários objetos aí. Eu alerto a você que pede cachorro quente de linguiça, preste atenção, você não tá comendo colo. É isso aí. Por linguiça. É isso aí. Eu me surpreendi com os bombeiros indo lá, porque hoje, aqui no Rio, eu acho que bombeiro que eu não faço esse entendimento. Xexel. A abelha não faz. Xexel. Faz pra cobra. Faz pra cobra. Faz pra cobra verdadeira. No meu prédio e os bombeiros vão ter fotos. Nossa. Quiserem o rastro depois e foi ótimo. Hoje eu comi carne de cobra, assim, não é terrível, não. É, não é bom. É, não.